Olá pessoas, meu nome é Lucas, sou arquiteto e eu jogo The Sims no YouTube. Como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo saudável? Esperando a vacina? Vou falar de coisa boa. No último vídeo, eu perguntei para vocês qual que era a cor preferida de vocês. E qual a cor que vocês queriam ver em uma casa que eu fizesse. Que aí eu ia escolher, escolher não, né? Eu ia pegar a cor que vocês mais quiseram, que vocês mais votaram. E ia fazer uma casa com essa cor predominante. Na verdade eu não expliquei isso no outro vídeo, né? Mas é isso que eu vou fazer. Essa aqui é a casa preta. Não vai ser toda preta, porque senão ia ficar muito estranho. Ficar toda monocromática, ia ficar meio esquisito. Então ela tem umas cores mais claras, contrastando assim. Eu acabei fazendo vários blocos com várias alturas na garagem, no hallzinho de entrada. Que eu coloquei uma torre maior, que pode ser a torre da caixa d'água também. E aqui, esse é basicamente o formato que a casa vai ter. Vai mudar um pouquinho ainda. Eu gostei dessa casa. Eu fiz naquele, na vizinhança de Del Sol Valley, que eu gosto. Que aliás, é o lote na frente daquela primeira casa que eu fiz no canal. Que fez sucesso. Que o povo gosta. E comendo até hoje. Naquele vídeo, já falei disso já. Eu gostei que a cor preta foi uma das cores mais votadas. Porque assim, na verdade preto eu acho que é... Eu não sei, posso estar falando errado. Mas é ausência de cor, né? Acho que é tipo isso. Não sei se é uma cor mesmo. Mas assim, eu amo preto. Então eu adorei que foi preto. Uma das cores mais escolhidas. A primeira, na verdade, foi azul. Que eu ainda vou fazer a casa. Mas quando eu tava olhando, tinha um... Nos primeiros comentários, tinha muito mais preto do que azul. Então assim, o azul ainda vai vir. Uma outra casa que eu vou fazer com azul. E empatado com preto, tá o amarelo. Que esse que vai ser o desafio pra mim. Porque assim, na verdade, se eu escolher um amarelo mais grande, né? Um pouco menos forte. Aí talvez fique mais ok, né? Porque várias casas são amarelas, né gente? Casa brasileira. Aliás, talvez, acho que foi uma ideia que eu já tive também. Não uma ideia, né? Não nova. Porque assim, eu já vi algumas casas brasileiras. Que o povo tenta fazer no The Sims. Aí eu quero fazer a minha também. Porque é basicamente isso que eu faço. Na vida real, né? Casas brasileiras. Talvez naquele estilo. Estilo inspirado um pouco em Niemeyer. Que eu adoro. Que são as casas modernas. Aqui em BH. Que é a cidade que eu moro, aliás. Eu não sei se eu já falei disso. De onde vocês são? Já que no último vídeo. Vocês responderam. Eu perguntei da cor. Então, esse vídeo. Se vocês lembrarem. Para o vídeo. Para o vídeo agora. E comente aí embaixo. Se vocês quiserem, tá gente? De onde vocês são? Quero saber. Porque eu imagino que não seja todo mundo de BH, né? Se for, olá. Pessoas de BH mineiros. Tudo bom? Não sei. Aí eu tenho que começar a falar da casa, né? Mas assim. Eu não sei ainda. Quando que eu vou postar esse vídeo. Mas eu espero que mais cedo. Do que o outro. Porque eu adoro. Adoro fazer. Adoro fazer os vídeos. E adoro que vocês comentem também. Então eu quero mais. Espero que vocês também queram mais. Talvez. Não vou prometer. Mas assim. Às vezes eu vou prometer para mim mesmo. Mas. As minhas férias que estão chegando. Eu não paro de falar delas. Eu vou tentar. Travar mais. Porque é um hobby, né? Não é um trabalho. Então assim. Vou me divertir. Fazendo. Não posso sair de casa mesmo. Não vou viajar. Não vou fazer nada. Aliás, gente. Sem querer julgar. Mas assim. No Natal. Vocês vão encontrar com a família. Toma cuidado. Né? E talvez só com a família. A próxima. Né? Assim. Não sou a UMS. Mas se cuidem. Pelo amor de Deus. Eu nunca quero que esse seja. Eu não quero nem falar o nome. Do que que está acontecendo. Mas. Foi por causa dessa. Grande situação. Global. Que eu comecei a fazer. Os vídeos. No YouTube. Então assim. É. Né? Eu quero que acabe. Mas. Veio essa coisa boa. Não. Até errado. Errado eu falar que veio alguma coisa boa disso. Né, gente? Credo. Vou nem falar mais nada. Não vou ser cancelado. Vou falar do build. Já. Pulei muita coisa aqui. Que eu estou falando de coisa nada a ver. É. Decidi fazer. Fiquei pensando. Eu sempre. Vendo ao Sol Vale. E penso como se fosse uma Los Angeles. E Los Angeles. Todo mundo tem carro. Todo mundo usa de carro. Ninguém usa o metrô. Uma loucura. Tudo errado. No meu ver. Então. Resolvi colocar. Uma garagem. Imensa. Por ser pouco. E. E. Nessa parte de trás. Eu estou colocando o jardim. É. Do lado. No mesmo estilo. Que eu coloquei lá na frente. Com essas plantas meio loucas. Eu quis diversificar. Um pouco. Daquelas plantas que eu sempre coloco. Então. Coloquei algumas coisas diferentes. Misturadas. Que é assim que eu imagino Los Angeles. Tudo junto e misturado. É. Eu já passei. Um ano. Na Califórnia. É. Estudando. Quando eu estava na faculdade. Fiz um ano lá. Na Calpolio. E. Tudo que eu lembro. Não tudo que eu lembro, né. Mas uma coisa que eu lembro muito. De lá. É que não chove. Não tem água. Assim. É. Tem pouquíssima água. Acho que choveu. Tipo. Duas vezes. No um ano que eu estava lá. Era bizarro. E. Estou falando isso. Porque eu coloquei esse tanto de jardim. Aqui. E assim. Quem tem jardim lá, gente. É gente rica. Porque. Na faculdade que eu estudei. É. Eles tiveram que. Pegar todo o gramado. E. Tirar. Tirar todo o gramado. De vários lugares. E. Substituir por serragem. Porque literalmente. Não tinha água. Fiquei chocado. Né. Porque é uma realidade. A gente pensa. Na Califórnia. É. Só que a gente não lembra disso. Pelo menos eu não sabia. Na época. Eu fiquei chocado. Porque assim. Aqui em. Em Minas. Aqui em BH. Lotado de água. Né. Nunca tinha problema de. Abastecimento. Nem nada disso. Então foi uma coisa assim. É. Que me pegou de surpresa. Na época. Agora falando da construção. Quando eu mexi na fachada. Com os volumes. Eu fiz. Meio que. Esse pé direito duplo aqui. Que eu tava pensando em fazer uma sala. Com esse pé direito duplo. Maior zona. Mas acabou que eu fiz dois andares. Aí eu resolvi colocar. Esse teto de vidro. Aqui em cima. Eu tava fazendo a casa. Até. Esse momento. Sem pensar em quem. Que ia morar. E aí. Quando eu comecei a fazer esse segundo andar. E coloquei. Tipo. Esse átrio. Aqui. Que é esse. Esse buraco mesmo. De um piso pro outro. Que a pessoa que tá embaixo. Consegue ver. O que que tá em cima. Eu pensei. É. Comecei a pensar. Quem que é. A pessoa que comprou essa casa. Então. A primeira ideia foi fazer. Uma biblioteca. Aqui em cima. Mas ela não deu muito certo. Eu até cortei. Do vídeo. Porque não ficou legal não. E eu diminui. Um pouco esse átrio. Ele tava. Bem no meio do cômodo. E as paredes. Aliás. Os corredores. Em volta. Ficaram muito estreitos. Aí não dava pra aproveitar. Muito cômodo. Então eu resolvi fazer. É. Lembrei que era em Los Angeles de novo. E pensei como se fosse um ator. Ou um artista. Um pintor. E ele tem esse mega escritório. Aqui em cima. No segundo andar da casa dele. Que ele trabalha de casa. Igual a gente agora na quarentena. Tudo tá no preto. É. Eu coloco. A cor principal no preto ainda. Mas eu tava pesquisando. Cada objeto. E colocando. A cor preta. Olhando naquela. Nas opções de cores. Mesmo. Mas aí depois. É. Eu percebi que aqui do lado. Aqui no canto direito. Onde que a gente. É. Escolhe o que que a gente tá procurando. Por pacote. Por conteúdo. Dá pra escolher por cor. Também. Aí foi bem mais fácil. Depois de. Poder escolher o que que eu ia colocar. Aí eu tava colocando só. O que o The Sims fala. Que é preto já. Ele já separa bem. É. Já fica tudo selecionado. Só com a cor que você quer. Achei maravilhoso. Aí eu acho que eu vou usar isso. É. Pra quando eu for fazer. A casa azul. E. A casa amarela. Também. É. Às vezes se ficar bom. Eu faço de todas as cores. Mas eu acho que vai dar vídeo demais. Vai ficar repetido. É. Nesse escritório. Eu pensei também como se fosse. Um estúdio. Aí eu achei essa. Essa luz. Tipo esse spotlight. Não sei qual que é o nome disso. Mas essa luz técnica. Acho que pra poder ajudar em filmagem. Né. Então como se essa mesa de escritório dele. Ele tem esse background. Onde que eu coloquei. Aliás. Vou colocar ainda. Os quadros. É. Vai ficar bem legal. Tem tipo um L. Que tá vindo. É. Dessa escada. Então eu coloco esses quadros. Meio que preenchendo. Toda essa parede. Atrás do. Do escritório dele. Então meio que fica. Como um estúdio. E essa parede de quadros. Como background. Pras. Pras filmagens. Quando vier uma equipe de filmagem. Aqui. Fazer imagens. Estava pensando. Nisso. É. Talvez. No futuro. Eu faça. Um personagem. Um sim. Pra realmente morar aqui. É. Uma das. Um dos porquês. De eu ter escolhido. Comprar o Rumo à Fama. Foi porque eu já tinha jogado antes. É. Quando eu tinha mais tempo. Aí eu jogava. No modo de simulação também. E aquela carreira de ator. Eu adorava. Participar daquela. Então talvez eu. Use essa casa aqui no futuro. Que eu gosto dessa vizinhança. Aí eu posso fazer meu sim. E fazer dele ator. Aí eu acho que esse escritório vai ser uma boa. Aqui na parte de fora. É. Eu tava pensando aqui. Que eu poderia colocar de atividade. De coisa pra eu poder fazer aqui do lado de fora. Então assim. Eu fui. É. No básico mesmo. Coloquei essa área de churrasqueira. Que eu tinha colocado. Essa cobertura legal aqui. Vazada. Aqui em cima. Na vida real. Teria vidro. Em cima disso. Aqui no The Sims. Não coloquei não. Mas na vida real. Precisa. Porque senão fica tudo vazado. E não dá pra usar. É. Quando tá chovendo. Como aqui é Los Angeles. Tô imaginando que é Los Angeles. Não tem chuva. Então é uma coisa que a gente não precisa se preocupar. Aqui na área da piscina. Tava tendo dificuldade. Em só usar objetos pretos. Acho que essa foi. Talvez a área mais. Menos. Favorecida. Pelo uso. Só da cor preta. Eu acho que teve. Alguns lugares que eu consegui mesclar mais. Colocar um contraste bom. Mas acho que aquela área da piscina. Ela ficou meio estranha. Confesso. E. Eu usei aquelas coisas. Aqueles decalques. Em volta da piscina de novo. Que eu tinha usado. No meu primeiro vídeo. Que eu não tinha gostado. E acabou que eu usei de novo. E não gostei. Eu lembrei. Nessa parte. Daquilo também. De não ter água. Então é bom. Não ter muito gramado. Então essa parte. Tava gramada. Eu resolvi. Foi uma escolha minha. Colocar. Ela toda pavimentada. Toda no concreto. Então uma coisa que eu coloquei. Foram essas grelhas. Porque como tem mais concreto. Essa água. Ela tem que ir para algum lugar. Não no The Sims. Na vida real. Então eu coloquei. Essa calha aqui. Essas grelhas. Que elas podem coletar água. E depois jogar na rede pública. É assim que a gente faz. Na vida real. Aqui. Eu praticamente acabei. O lado externo. Acho que eu. Nem volto a fazer nada mais não. Tudo que eu vou fazer agora. É interno. Resolvi. Eu vi. Como a gente vai fazendo. Eu já tinha feito. Aquele segundo andar. O primeiro andar. Ele ficou por último. Geralmente é o contrário. A gente começa pela entrada. E depois. Vai subindo para o segundo andar. E fazendo. A área. Só dos quartos. Essa área mais privada. Aqui foi assim. Passei. Carro na frente dos bois. E resolvi fazer. As coisas que eu geralmente faria. No final. Antes. Então assim. Confesso. Que essa parte. Da cozinha. E da sala de jantar. E da sala de tv também. Acho que não ficou muito real. Para alguém que tem. Essa casa não. Acho que esses espaços. Seriam bem maiores. Né. Aqui. Como. Eu praticamente esqueci. Né. Porque. Não tem nada a ver. Com aquela primeira casa. Mas. É uma reforma. A base da casa. Né. Eu aumentei. Um pouco para lá. Um pouco para cá. Aumentei na altura. Nesse pé direito duplo. Esse segundo andar. Aliás. E. Mas assim. Eu tentei. Ficar ali. Naquelas paredes anteriores. Isso na vida real. Seria para talvez. Economizar. Um pouco nessa reforma. Então. O budget. Dessa reforma. Ela foi. Do lado externo. Né. Que eu fiz o paisagismo. Acrescentei. É. Aquela garagem imensa. Que eu vou colocar. A lavanderia. Ainda. Que estava faltando. E eu falei que eu vou colocar. Em todas as casas. E essa também teve. E acho que. Essa talvez. Foi a lavanderia mais real. De todas. De casa. Porque. Costuma estar perto da garagem. Assim. De casas americanas. Às vezes. É no mesmo cômodo. Né. Aquelas. Aquele combo de. Máquina de secar. E. Máquina de lavar roupa. Então. Aqui nesse. Nesse espaço. Meio que sobrou. Aqui. Eu tive que ir encaixando. A cozinha. A sala de jantar. E. A sala. De tv. Então assim. Ficou pequenininho. Nessa parte aqui. Eu meio que. Escolhi esse quadro. Como se fosse assim. Uma foto. De família. Imensa. Ali do lado da sala de jantar. Eu estava ainda tentando entender. Quem que é. Essa pessoa. Eu lembro que nos primeiros vídeos. É. Alguém me deu a dica. De fazer. O cliente. Antes. E é o que acontece. Na vida real. Então. Quando eu estou aqui no The Sims. Como eu só gosto. Dessa parte. Aliás. A parte do. Criar um sim. Depois daquela atualização. Do tom de pele. E. Da maquiagem. Também. Eu acho que ficou mais interessante. E. Conforme você vai comprando. Mais pacotes. Também tem mais opções. Então talvez. Acho que é uma ideia. Vou colocar aqui. Uma ideia. Para mim mesmo. Para poder fazer. O personagem antes. Porque aí eu sigo. Com as ideias. Baseadas. Nessa pessoa. Porque aqui eu estava focando. Muito na cor. Escolhendo tudo do preto. E depois. Lembrei da cidade. Que eu coloquei na minha cabeça. Que era Los Angeles. Eu não sei se o povo do The Sims. Falou. Algum dia. Que era Los Angeles. Mas é óbvio. Para mim né. Aqui foi a parte que eu coloquei. O combo da máquina de lavar. Com a máquina de secar na garagem. Eu imaginei também. Para ter. Essa garagem imensa. Além de ser uma pessoa. Que mora em Los Angeles. E que usa o carro para tudo. Que ela também goste. De carros. Então se ela quiser fazer algum reparo. Talvez ela colecione. Carros caros. Não sei. Então ter essa garagem imensa. Com aquela bancada de trabalho. E também para auxiliar. Na lavanderia. Aqui vai ser o último cômodo. Que eu vou fazer. Que é o quarto. E é aquele negócio né. Uma casa desse tamanho. Talvez teria um quarto de hóspedes. Dois quartos. Três quartos. No mínimo. Talvez. Mas aqui ficou com um quarto mesmo. Aí tentei fazer assim. Essa parte. Como só tem um quarto. Então às vezes é um solteirão. Não sei. Então. Fiz esse quarto imenso. Com a suíte. Com o closet. E tentei pegar as coisas assim. Extravagantes. Ainda estava usando. Com filtro de cor. Então é maravilhoso isso. Com certeza vou usar. Nos outros vídeos. De cores. Porque vai ajudar demais. Porque é maravilhoso. Você não precisa de ficar. Pegando cada um. E vendo se tem. A cor preta mesmo. Aí aqui no final. Só coloquei alguns detalhes. Atrescentei esse quadro aqui em cima. Do quarto. Para deixar tudo extravagante. E foi isso. Até o próximo vídeo. E acredito que vai ser. O azul. A casa azul. Então baixem lá. Na galeria. Se vocês gostaram. Acho que eu gostei da foto. Gostei da iluminação. Do lado de fora. Acho que ornou. Até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.